Nós amamos conhecer Natal e Pipa, sem dúvidas foi uma das nossas viagens preferidas pelo Brasil, porque os destinos têm muito para oferecer. Por lá você vai encontrar praias, lagoas, piscinas naturais, falésias, dunas... São destinos realmente incríveis, com muitas belezas naturais, e o bom é que você pode combinar para conhecer Natal e Pipa em uma única viagem. E para te ajudar na hora de montar o seu roteiro para você aproveitar ao máximo a sua viagem, a gente resolveu gravar esse vídeo compartilhando dicas, informações bem importantes, e a nossa experiência com a nossa viagem. O meu nome é Thaís, eu sou integrante do Três Viagens, e aqui no canal a gente compartilha dicas de viagens e as nossas experiências em família por aí. Então se assim como a gente você também ama viajar, aproveita para se inscrever aqui no canal. E a primeira coisa que você precisa saber quando estiver organizando a sua viagem para Natal, é que o aeroporto de Natal fica, na verdade, no município de São Gonçalo do Amarante, que está aproximadamente uns 40 quilômetros, o que dá uns 50 minutos, do bairro de Ponta Negra, que é o principal bairro procurado para hospedagem em Natal. E para ir do aeroporto até a sua hospedagem, você pode optar por utilizar o Uber, um táxi, contratar um trânser com antecedência, assim como a gente fez, ou caso você tenha optado pela locação de um carro para utilizar durante a sua viagem, aí você já programa a retirada para o aeroporto. E outra dúvida que sempre surge quando a gente está organizando uma viagem, é onde ficar hospedado. E como eu já comentei, o principal bairro procurado para hospedagem em Natal é o bairro de Ponta Negra. É lá que fica a principal praia turística de Natal, que também tem esse nome de Ponta Negra. E por lá tem várias opções de restaurantes, bares, feirinhas de artesanato e uma grande variedade de hotéis. Nós ficamos hospedados no bairro de Ponta Negra mesmo e nós gostamos bastante da experiência. Nós ficamos bem próximos do Morro do Careca, que é o principal cartão postal da cidade de Natal. E nós gostamos da localização, gostamos do hotel, da estrutura, dos quartos. O café da manhã era delicioso. Eles faziam tapioca, fazem tapioca e omelete na hora. Uma delícia. E a gente vai deixar o link do hotel pra vocês conhecerem aqui na descrição. Eles contam, inclusive, com opções de quartos familiares. Já caso você opte por ficar hospedado em Pipa também, lá a melhor localização é próximo da Avenida Bahia dos Golfinhos, que é a principal avenida da cidade, que conta com restaurantes, comércios. É o lugar ali bem badalado de Pipa. E nós ficamos em uma parte hotel, que nós também gostamos bastante da estrutura. Tinha um clima, assim, bem agradável. E lá a gente ganhou uma diária com uma dica que a gente vai deixar aqui nesse vídeo pra vocês. E qual é a melhor época pra viajar pra Natal e Pipa? Natal é conhecida como a Cidade do Sol, por ser a cidade com mais dias de sol no Brasil. São aí em torno de 300 dias no ano. E a temperatura não varia muito. Mesmo no inverno, continua sendo quente. A temperatura média é em torno de 25, 27 graus. Mas no Nordeste, em geral, o inverno é a época com mais probabilidade de chuva. Então, entre março e julho, é mais provável que você pegue dias mais chuvosos. Já entre setembro e março, início de março, é a melhor época pra viajar pra Natal e Pipa. Outro ponto que você precisa se atentar quando você estiver programando uma viagem pro Nordeste é em relação às tábuas de marés. Principalmente se você pretende conhecer piscinas naturais. Porque tem passeios que nem ocorrem se não tiver com a maré adequada. E é possível consultar as tábuas de maré no site da Marinha, colocando o porto mais próximo da cidade que você vai estar. E as marés, elas variam muito. Elas são muito influenciadas, principalmente, pelas fases da Lua. No geral, marés abaixo de 1 são consideradas marés baixas. E marés acima de 1 são consideradas marés altas. Mas não quer dizer que se a maré está abaixo de 1, o passeio vai ocorrer e que é a maré ideal. Isso varia muito de acordo com cada passeio. Por exemplo, no dia que nós conhecemos as piscinas naturais, parrachos de Rio do Fogo, quando a gente chegou nos parrachos, a maré estava muito próxima de 0. Até não me recordo se a maré estava negativa. Então, estava bem baixinha. A gente conseguiu aproveitar bastante, inclusive com a Lully. E já conforme o tempo foi passando, a maré foi subindo. Quando ela estava em 0,5, a maré já estava ali na nossa cintura. Então, varia muito de acordo com passeio para passeio. É importante que você pesquise, né, em relação às tábuas de marés, mas também se atente à questão de particularidades do passeio que você pretende fazer. E uma informação importante para você que pretende conhecer parrachos de Rio do Fogo é que as piscinas naturais são fechadas no mês de junho, geralmente, por conta de questão de preservação ambiental. Outra grande dúvida que a gente percebe que surge quando se está organizando uma viagem para Natal e para Pipa é em relação a quantos dias ficar por lá e como fazer a distribuição dos dias entre Natal e Pipa. E a gente já recebeu muitas vezes essa pergunta no nosso Instagram. Inclusive, se você ainda não nos segue por lá, aproveita para nos acompanhar. O arroba é 3viagens. E nós ficamos 5 noites em Natal e 3 noites em Pipa. E a gente confessa que a gente queria ter ficado pelo menos mais 1, 2 dias, porque tiveram lugares que a gente deixou de fora do nosso roteiro, né, lugares que a gente queria muito ter conhecido. E também os passeios, eles acabam sendo cansativos. A maioria dos passeios, eles são passeios de dia inteiro. Então, a gente sentiu falta daquele dia mais relax. E você deve estar se perguntando se é possível fazer os passeios por Natal e por Pipa por conta própria alugando um carro, ou se é necessário fechar com uma agência. E das duas formas funcionam, mas vai depender muito do estilo e do orçamento de cada viajante. As duas têm os seus pontos positivos e negativos. Nós realizamos todos os nossos passeios de Natal com a Natal Trip, que é uma agência especializada e uma das melhores da região, e optamos pela alocação de um carro para utilizar apenas em Pipa. E nós gostamos muito de fazer a viagem dessa forma, a nossa experiência foi bem positiva, porque a maioria dos passeios de Natal não ficam, na verdade, em Natal. Ficam em municípios vizinhos, em regiões vizinhas. Então, a gente não precisou se preocupar, assim, com questão de deslocamento, montar roteiro. A Natal Trip cuidou de tudo para a gente. Eles passavam no hotel pela manhã para nos buscar. E a gente passava o dia com eles, eles são bem animados, super atenciosos, passam várias informações históricas, turísticas durante os passeios, o que a gente acha que agrega bastante. Então, a gente gostou realmente bastante do atendimento e dessa experiência. Inclusive, a gente conseguiu o cupom de desconto para vocês, tanto nos passeios quanto no transfer. O cupom é o 3viagens. E o legal é que eles têm passeios tanto em grupo quanto passeios privativos. E para nos locomover por Natal no período da noite, para sair passear, para jantar, nós utilizamos o Uber e funciona super bem por lá. Já para a Pipa, tem pessoas que optam por fazer o passeio de bate-volta. Inclusive, a Natal Trip tem esse passeio. Mas a gente queria ficar hospedados por lá. O pessoal fala que a noite de lá, né, é bem agradável e realmente é muito gostosa. E tem várias praias incríveis por lá. Então, a gente optou realmente por ficar algumas noites por lá. e o fato de alugar um carro facilita bastante na locomoção. Na nossa opinião, é uma das melhores formas para se locomover em Pipa, principalmente para quem está com criança, que é o nosso caso. E para quem tem a ideia de alugar um carro, seja para utilizar em Natal ou apenas para utilizar em Pipa, a gente vai deixar aqui na descrição o link de um comparador de locadoras que compara o preço das locadoras da região. E utilizando o nosso link, você vai estar aqui apoiando o nosso canal e não paga nada mais por isso. E para quem vai pegar o carro para utilizar apenas em Pipa, você pode fazer a retirada no bairro de Ponta Negra, assim como a gente fez. Agora, antes de passar o roteiro que a gente fez durante a nossa viagem para vocês terem como base, eu vou deixar uma dica de como economizar em restaurantes, passeios e até hospedagem. Nós utilizamos em Natal e Pipa o aplicativo Prime Gourmet, que é um aplicativo que funciona em várias regiões do país. Nós já utilizamos em outras viagens também. E em Natal e Pipa, nós conseguimos economizar quase mil reais. Os descontos do aplicativo são na modalidade Compre um, ganhe outro. Então, por exemplo, em restaurantes, você compra um prato e ganha outro. Em passeios, você compra um ingresso e ganha outro. Em diárias, no caso do hotel de Pipa, a gente comprou uma diária e ganhou outra. E para ter acesso a esses descontos, você precisa fazer uma assinatura, que com cupom de desconto três viagens fica no valor de 190 reais. E você paga uma única vez, não é mensal e também não tem renovação automática. A gente tem um vídeo aqui no canal explicando em detalhes sobre como funciona o aplicativo Prime Gourmet, inclusive também sobre como utilizar na prática e a gente vai deixar linkado aqui para você. Em Pipa foi o lugar que nós mais utilizamos e tem várias opções de restaurantes por lá. Mas a minha dica para você é baixar o aplicativo gratuitamente. Assim você vai conseguir conhecer quais são os estabelecimentos parceiros, analisar as regras e aí ver se vale a pena você utilizar na sua viagem. Porque tem que encaixar no seu roteiro, né? Os estabelecimentos têm que ser do seu interesse. Agora eu vou passar o roteiro que nós fizemos tanto em Natal e em Pipa para vocês e os restaurantes que a gente mais gostou, que tem uns que só da gente lembrar já dá água na boca. Então vamos lá. O primeiro dia nós fizemos o passeio de 4x4, que é um passeio super famoso, né? Que passa por lagoas, dunas e é um passeio que na nossa opinião vale muito a pena. No segundo dia nós conhecemos os Parrachos de Rio do Fogo que foi o nosso preferido principalmente por estar com a Lully. Ela aproveitou bastante e o lugar é lindo também vale super a pena conhecer. Já no terceiro dia nós fizemos o passeio de Buggy que é tão famoso lá na região, né? Foram as dunas mais lindas que a gente já viu e é mais um passeio também que precisa incluir no roteiro. E no quarto dia nós conhecemos os famosos Parrachos de Maracajáú que também é um lugar incrível. Mas todos esses passeios são passeios de dia inteiro. Então é importante que você tenha essa informação aí para se organizar na hora de montar o seu roteiro. E alguns lugares que acabaram ficando de fora, né? Que a gente queria ter aproveitado, ter conhecido foi a Praia de Ponta Negra. A gente só deu uma passadinha por ali. Tem um lugar também muito famoso lá na região que é o Chuí Brasil que é um deuse com água subtermais que parece ser incrível que vale muito a pena conhecer também. E tinha um passeio de barco no pôr do sol que a gente queria ter feito também mas que ficou de fora mas agora a gente tem desculpa para voltar para Natal e para Pipa. E como eu comentei teve um dia que a gente só deu uma passadinha mesmo na Praia de Ponta Negra para conhecer porque era o dia de fazer o check-out no hotel de Natal pegar o carro e ir até Pipa. E aí chegando lá a gente aproveitou para conhecer o Mirante de Cacimbinhas que tem uma vista belíssima vale muito a pena uma parada por lá e a gente também deu uma passeadinha no centro e aí foi fazer o check-in no hotel de Pipa. E no nosso primeiro dia inteiro em Pipa nós fomos pela manhã na Praia do Madeiro que é uma praia bem bonita depois no período da tarde nós fomos para o Deiusi Ponta do Pirambu que é um lugar também bem bacana para conhecer e encerramos o nosso dia na Creperia Marinas que tem um pôr do sol incrível e o Crepes de lá é delicioso. E no dia seguinte fomos primeiro na Praia do Centro que é uma praia que me surpreendeu uma água assim bem gostosa bem tranquilinha a maré também estava bem baixa e é um lugar bem legal para quem está com criança a gente viu várias famílias curtindo por lá com crianças e aí a gente foi andando até a Baía dos Golfinhos vimos golfinhos por lá também vale muito a pena conhecer o visual é bem bonito com as falésias e no período da tarde a gente conheceu o Chapadão e a Praia do Amor que também é uma praia bem bonita de pipa no dia seguinte a gente deu uma passadinha rápida na famosa Rua da Grécia para conhecer ela e também para registrar uma foto durante o dia a gente já tinha conhecido no período da noite e aí acabou a nossa viagem e agora os restaurantes que a gente mais gostou de conhecer durante a nossa viagem e se você está pesquisando sobre Natal e Pipa provavelmente você ouviu falar do Camarões e a gente gostou demais vale cada centavo em Ponta Negra tem duas unidades mas é muito importante que você faça a reserva com antecedência nós conhecemos também o Mangai que é um restaurante de comida típica eles tem tanto o buffet quanto opções de pratos à la carte e foi mais um lugar que a gente gostou bastante de conhecer também e um restaurante que nós não conhecemos mas que é muito indicado pelos nossos seguidores então a gente acha que vale a pena aqui deixar a dica para vocês é o Now Restaurante nós conhecemos também a Casa de Taipa e lá a gente comeu um prato típico da região que é inclusive considerado como patrimônio imaterial do Rio Grande do Norte que é a ginga com tapioca que é um peixinho que aqui a gente chama de lambari ele vem em um espeto assim e aí vem a tapioca com coco e acompanhado de uma cachaça e um almoço de destaque é para o restaurante Miramar que fica na praia de Cumurupim a gente foi nesse restaurante no dia que a gente fez o litoral norte e a gente gostou bastante porque tem uma variedade é um buffet livre então você paga um valor único e come à vontade e tinha várias opções de carnes massas inclusive frutos no mar um lugar também que nós gostamos de almoçar foi no Parrachos Praia Club que é o ponto de apoio do passeio de Parrachos de Maracajau a comida estava deliciosa o ambiente lá também é bem agradável inclusive eles estão no Prime Gourmet e mais um estabelecimento que está no Prime Gourmet que é bem famoso tanto em Natal quanto em Pipa é a sorveteria real de 14 em Pipa os nossos restaurantes preferidos foram o Tucunaré que é delicioso a gente gostou demais tanto o meu prato quanto o do Diego da Lully estava tudo perfeito o ambiente também é bem agradável o Umi e o Unique também foi outro restaurante que a gente gostou bastante e esse tem uma pegada mais oriental então se você quer comer japonês ou frutos do mar é uma ótima opção e eu já falei pra vocês da Creperias Marinas também que tem um ambiente bem gostoso o pôr do sol de lá é lindo e os crepes também estavam deliciosos e essas três opções a gente utilizou o Prime Gourmet então pedimos um e ganhamos outro e para acompanhar em detalhes como foi a nossa viagem a nossa estadia em Natal em Pipa todos os passeios e restaurantes a gente vai deixar o link dos vídeos tanto de Natal quanto de Pipa aqui pra vocês na descrição se alguma informação desse vídeo foi valiosa pra você então deixa o seu like que é bem importante pra gente e se ficou alguma dúvida pode deixar pra gente aqui nos comentários aproveita pra nos seguir também no Instagram que a gente posta várias dicas por lá e já se inscreve no canal porque vem muita coisa boa por aí tchau 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 Tchau